Música Damos início a mais um programa Anatomia do Poder que vai toda semana ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar um pouco o que é a sequência do poder poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico esse poder que evidentemente permite ao brasileiro conhecê-lo por dentro e por fora nos nossos programas saber como é que o país é conduzido quais são os segmentos que avançam os segmentos que não avançam nesse país eu trago hoje um queridíssimo amigo apesar de muito jovem nós somos amigos há muitos anos há pelo menos umas duas décadas desde que você começou propriamente lá no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul ao lado do Jorge Avel o famoso Fórum da Liberdade presidindo o Instituto de Estudos Empresariais só de jovens até 35 anos que hoje é o secretário de gestão do prefeito João Doria nós temos, mesmo quando o prefeito esteve aqui ainda quando não era prefeito nós discutimos no programa a importância da juventude bem formada, culta, com conhecimento com estruturação acadêmica capaz de tirar o Brasil da crença é o caso do meu amigo Paulo Bel que está conosco no programa e ele é o secretário de gestão do prefeito Doria da maior cidade do Brasil cuja população é maior do que do país que descobriu o nosso país maior do que toda a população de Portugal eu quero, Paulo, um grande prazer tê-lo aqui conosco no programa eu gostaria que, em primeiro lugar para que o nosso espectador soubesse o que é a secretaria de gestão e quais são as funções as divisões que o amigo tem para gerir a gestão da prefeitura de São Paulo do município de São Paulo Professor Ives, obrigado pelo convite uma honra estar aqui sou fã do seu trabalho lhes grande parte dos seus livros todos eu acho que é impossível porque uma biblioteca como essa mas admiro muito sua liderança suas posições sua coerência de valores isso realmente é um exemplo no Brasil faltam pessoas com essa perseverança de valores para liderar o nosso país a secretaria de gestão ela tem cinco atribuições principais primeiro, toda a parte de gestão de pessoas da prefeitura desde concursos, progressão de carreira avaliação de desempenho aposentadoria e previdência a parte de gestão de patrimônio tanto patrimônio imobiliário como a frota de veículos temos também a gestão de contratos convênios e documentos da prefeitura temos a gestão também muito importante do programa de metas a gestão estratégica do planejamento e do programa de metas da prefeitura e a gestão também de compras de bens e suprimentos então são cinco áreas muito importantes cinco áreas em grande parte voltadas para dentro da máquina mas que tem um impacto muito importante nas finanças do município Agora, Paulo quando se examina uma cidade de quase 12 milhões e pouco de habitantes e por outro lado o terceiro orçamento do Brasil orçamento de São Paulo maior do que o estado de Minas Gerais que representa enfim já um volume de recursos bastante mas nós temos uma cidade em que nós temos uma marrata nos Estados Unidos Nova Iorque ali dentro e temos uma Haiti na periferia muitas vezes então há grandes desníveis grandes problemas e que apesar de ser o terceiro orçamento há muita dificuldade de enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo Quais são as grandes prioridades nesse período de quatro anos do prefeito Dória? O prefeito John Dória tem uma visão de estadista ele quer realmente mudar São Paulo e com isso mudar o Brasil São Paulo é uma referência não só no Brasil como na América Latina e de fato temos desafios muito grandes o principal programa da nossa gestão é um programa para repensar o papel do estado nós temos que reconhecer que o modelo atual não deu certo é um estado muito grande muito gordo que atua em várias frentes e não consegue atender o básico então nós temos um programa muito ousado de desestatização ou seja de focar nas atividades essenciais e sair daquelas atividades que a iniciativa privada ou o terceiro setor pode fazer de forma muito melhor e o programa mais melhor avaliado da nossa gestão chamado Corujão da Saúde foi um programa que zerou a fila de exames em três meses quase 500 mil pessoas foi justamente utilizando a capacidade instalada de hospitais privados no seu momento ocioso para atender pessoas que estavam aguardando a fila dos hospitais públicos não precisou construir um novo hospital não precisou comprar um novo equipamento ou seja zero investimento focando no custeio dessas atividades pagando tabela SUS então foi um programa super bem sucedido que usou a capacidade instalada ociosa em vez de construir reformar coisas existentes então é nessa linha que são programas mais de mudanças estruturais temos também a concessão dos ônibus que teremos que fazer que é uma concessão importante grande maior do mundo temos um papel também importante de testar novos modelos fizemos isso com os veículos de transporte individual fizemos a primeira ata de registro de preço da América Latina para usar aplicativos de transporte individual no transporte de servidores públicos então é uma forma muito inovadora que reduz aproximadamente 70% do gasto com transportes dentro da prefeitura de São Paulo então temos modelos novos diferentes inovadores que certamente vão poder ser replicados em outras cidades estados e até mesmo na União isso me impressiona muito porque um dado que eu tenho combatido a vida inteira aliás você quando estava na presidência lá em Porto Alegre também combatia pelo Instituto é que hoje se nós analisarmos a carga tributária do Brasil é elevadíssima pelo relato de OCDE pelo menos de 2014 que é o último disponível deles nós estamos aí sem constar multas etc com 32 e pouco por cento colado praticamente na Inglaterra no Reino Unido e a três pontos da Alemanha no anterior nós estávamos praticamente colado na Alemanha quando os Estados Unidos vai lá entre 24 e 26% Japão e Coreia do Sul 24% México 19% quer dizer na prática uma carga tributária agora onde se esvai essa carga tributária na burocracia nós temos uma burocracia escolar e ousada nós criamos obrigações por todo eu pela presidência do Conselho Superior de Direito que você também pertence Paulo nós mandamos pela foi comércio uma comissão para estudar na Colômbia abertura de empresas sabe quanto tempo demora uma abertura de empresas na Colômbia 11 horas você manda todos os dados por computador recebe se conferir os dados já vem o certificado que a empresa pode começar a trabalhar basta você ter seus registros corretos as pessoas corretas de quem vai ser diretor da empresa quais são os elementos onde é que vai ser colocado já põe os dados é a própria pessoa que preenche 11 horas e dizia para a nossa comissão as autoridades lá da Colômbia entende que eles pretendiam nesse ano de 2017 reduzir para 9 horas você vê o que há de carimbos necessários para que se possa abrir uma empresa para fechar uma empresa então o Alvin Toffler no programa no livro dele A Terceira Onda dizia o seguinte que a função do burocrata é gerar burocratas e assim eles vão se permanecendo quanto mais obrigações eles criam para a sociedade mais eles estão garantidos em continuarem no poder porque não é possível com uma carga tributária dessas ela se esvair no pagamento e agora vai se discutir no Congresso o chamado super salários que também é algo que faz com que a aposentadoria crie um problema enorme então isso que vocês estão fazendo é absolutamente inovador fazer com que não haja necessidade de tanta gente dentro do Estado para que a prefeitura possa crescer o poder público possa crescer através da colaboração normal e que tem habilidade para isso que é a iniciativa privada professor a sua análise está perfeita estamos repensando isso aí inclusive nessa linha de abertura de empresas temos um programa empreenda fácil iniciativa do prefeito liderada pelo secretário Daniel Annenberg que visa justamente diminuir de 101 dias para 7 dias e depois para 5 dias o prazo de abertura de empresas não chegamos ainda no nível da Colômbia mas queremos evoluir muito só essa redução de 101 para 7 já é uma diferença incrível na vida das pessoas mas certamente tem espaço para melhorar ainda mais temos também outras iniciativas de reduzir burocracia já fizemos um projeto piloto na Secretaria de Gestão revisamos todas as portarias emitidas desde a época da Secretaria Municipal de Administração de 1977 a 2016 foram 1.621 portarias revogamos quase 500 portarias e hoje temos apenas 21 portarias que regem a Secretaria de Gestão é um trabalho de simplificação revisão consolidação e revogação de normas que já estão ultrapassadas meu caro Paulo isto é fantástico para mim é música nos meus ouvidos ouvir de uma administração pública uma notícia tão alviçareira vamos agora aos nossos comerciais e voltamos a falar sobre a sua Secretaria de Gestão dos Assuntos Municipais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto